Bem vindos a escola de pipeiros. Hoje é dia de pipa terapia. Hoje eu vou trazer uma técnica para vocês para fazer pipa de bolas. Exatamente, pipa de bolas. Existem muitas técnicas de se fazer pipa de bola. Eu vou mostrar nesse vídeo como eu aprendi a fazer pipa de bola quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade. E vou mostrar para vocês qual a técnica que eu uso hoje para fazer minhas pipas de bola. É assim, eu não sou muito fã de pipa de bola, né? Quando você monta a folha com bolas. Eu não sou muito fã, eu não sou aquele cara que fala, nossa meu, você é apaixonado pela pipa de bola. Não sou esse tipo de cara. Mas com o tempo as pessoas pedem, você tem que fazer um trabalho aqui outro ali, você vai desenvolvendo técnicas. Eu já vi algumas técnicas na internet e nenhuma delas é parecida com essa que eu vou ensinar para vocês. Então eu vou mostrar como a gente fazia antes, quando a gente não podia mexer com estilete, nem existia estilete na verdade. E vou mostrar para vocês como que eu faço hoje na modernidade com estilete, com a base de corte. Você precisa ter, você precisa aprender... Você precisa saber manusear o estilete o mínimo necessário para você poder fazer esse trampo, certo? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ajudar a escola de pipeiros a crescer, rapaziada. Aô galo, aô galo. Sempre na hora de gravar, né galo? Ative as notificações para ajudar o canal escola de pipeiros a crescer, compara... Ele está de sacanagem. Compartilha com seus amigos, vamos para o tutorial. Então eu vou mostrar para vocês como a gente fazia antigamente. Então eu quero que a bola rosa fique por cima do papel branco. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dobrar essa folha no meio, tá? Isso daqui é como a gente fazia antigamente, mano. Tem muita gente que vai se identificar com isso. Você dobra aqui e dobra aqui no meio de novo, certo? Dobrou aqui no meio. Aí aqui, ó, é as partes que estão abertas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar para cá, ó. Juntando sempre as pontas, ó. Dobra para cá uma vez. Dobra para cá de novo. E dobra mais uma vez, ó. Certo? E aí o que a gente fazia aqui, ó. A gente vinha aqui e, ó. Cortava. Então, tipo, aqui é o tamanho que a bola vai ficar. Mais para baixo, maior. Mais para cima, menor. Então eu vou cortar aqui no meio, ó. Cortava aqui reto, ó. Certo? Então, ó. O que vai acontecer aqui, ó. Vai sair. Claro que não vai sair um círculo perfeito. Mas vai sair um círculo. Então no alto, mano. Como os caras não viam. A gente fazia assim, tá vendo? Olha aí, ó. Certo? Então a gente fazia dessa forma. Então para a gente poder fazer. Para colocar dentro da rosa. O que a gente fazia agora? Então se você não manjar de estilete. Quiser fazer uma pipa de bola. Você vai fazer assim. Então eu vou dobrar aqui de volta. Para mim saber o tamanho que eu vou usar. Então eu quero agora que essa bola branca caiba aqui dentro. Então o que eu vou fazer aqui na folha rosa? A mesma coisa. Então a gente pegar duas folhas do mesmo tamanho. Para ficar igual. Dobre aqui. E dobre aqui no meio. Certo? Então aqui as partes estão abertas. Aqui é a que está fechada. Então vou vir dobrando para cá, ó. Para a parte que está fechada. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Então a parte rosa tem que cortar menor que a branca. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui, ó. Nivelado. E vou cortar aqui menor, ó. Então a rosa, ela vai vir mais para cima. Meio centímetro para cima. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para vocês verem. Tá vendo? Então agora o que eu vou fazer aqui, ó. Agora eu abro aqui a folha rosa. A gente fazia isso. Depois a gente vinha passando a mão aqui para esticar a folha de novo, ó. Então o pessoal da antiga, acho que muita gente vai lembrar disso, mano. Aí você vinha aqui, ó. Esticava a folha branca. Abria. Certo? Porque é o claro por cima do escudo. Vinha aqui, posicionava aqui, ó. Ó. Certinho. Tá vendo? Dava certinho. Quer ver? Vou passar a cola aqui para vocês verem. Antigamente as mães não deixavam a gente ficar brincando muito com tesoura, não. O bagulho era... Vá para ti, vúp. Aí, tá vendo, ó. Até que fica legal, ó. Certo? Então esse aqui era o modo que a gente fazia antigamente, mano. Bem antigamente mesmo. Tá? Então agora eu vou mostrar a técnica que eu uso hoje. Porque aí, como você tem que fazer um trampo mais firmeza, é a mesma coisa, ó. Peguei aqui duas cores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o círculo perfeito no preto. E depois eu vou cortar o círculo maior na folha azul, para poder fazer as bolas. Então, o que eu faço? Eu vou pegar alguma coisa e ficar exatamente no tamanho da bola que eu quero. Então, ó. Peguei aqui uma tampinha, tá vendo? Vai ficar exatamente o tamanho do círculo que eu quero. Então, o que eu faço? Eu apoio a mão aqui, ó. Abro o estilete, ó. Eu apoio a mão aqui, ó. E eu venho contornando isso daqui, ó. Bem de leve com o estilete, ó. Repara que a lâmina aqui do estilete, ela está maior, ó. Tá? Então, você pode empurrar ela para cima da borda, da onde você está cortando. Você vem acompanhando aqui a bordinha, ó. Não tem como errar, mano. Tá vendo, ó. Sai um círculo perfeito, ó. E rapidinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte azul, que é o que vai ali por trás da bola, né? Vou pegar a parte azul, ó. Eu ponho aqui, ó. E corto meio centímetro maior, ó. Eu uso o próprio... O próprio apoio aqui, ó. Para fazer... Meio centímetro maior. Ó, esse é o círculo preto. Eu vou colocar em cima do azul para vocês verem, ó. Tá vendo, ó. Ficou meio centímetro maior. Então, aí, agora eu venho aqui, ó. Passo a cola aqui no círculo. Você pode passar direto, ou pode colocar por cima, apoiando com a mão. Ó, nós temos aqui um círculo perfeito. Tá vendo? Um círculo perfeito. Aí, eu vou colocar aqui na pipa. Para vocês verem como fica legal, ó. Eu estou com o modelo de pipa aqui, ó. Tá vendo? Fica certinho. Então, essa é a técnica que eu uso. Você pode fazer mais círculos. Você pode criar com círculos menores, ó. Então, tipo, eu tenho algumas coisinhas aqui que eu uso, ó. Tem um copinho para fazer círculos menores. Então, eu poderia fazer um monte de bola aqui em volta aqui, ó. Do preto. Então, você sempre usa a cor de fundo, que você vai fazer, mais escura. Para depois você cortar as bolas mais claras. Para você colar por cima do escuro. Que aí fica certinho. Fica bonitinho o trampo. Entendeu? Então, essa é a técnica que eu uso para fazer os círculos. Então, como eu falei, existem várias técnicas para você fazer o círculo. Tem gente que fica riscando, 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 riscando. Até cortar com a caneta. Tem gente que faz a marcação e depois vem tirando com o estilete. Essa foi uma técnica que eu encontrei que os seus círculos ficam perfeitos. Ficam certinhos. E dá um trabalho bem bacana. Então, para quem gosta de fazer pipa de bola. Tá aí a dica da Escola de Pipeiros. Nos vemos nos próximos vídeos. É pipaterapia. Terapia.